E aí E aí Manos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, vamos para mais uma aulinha, vamos chamar isso aqui de aulinha, porque isso aqui tem várias dicas incrustadas aqui, então vou disseminar para vocês aqui, beleza? Vamos mostrar as faces do Trade aqui, deixa eu, antes de mais nada, deixa eu mandar uns abraços aqui, pessoal que me inscreveu no último vídeo, tá? Então quem quer abraços aí no próximo vídeo, já deixa o comentário aqui que eu leio sempre no próximo, ó, o Walt Santos Leal, sucesso do Trade, Guilherme Bica, o Jack Knox, show de bola, Johnny Lima, o Matheus Tuber, o Vanderlan, e é isso aí, daqui a pouco a gente lê mais uns aqui, beleza? Pessoal, olha só que interessante, tem uma lista aqui, mas eu vou tentar ir passando aos poucos aqui, tá? Para o vídeo não crescer tanto, antes eu vou começar do mais fácil para o mais complexo aqui, é melhor dizendo, né? Olha só que interessante, você que sempre coloca aqui, ai, mas eu não sei fazer Trade, ou eu só tenho ai 10k, 9k, não sei o que, pessoal, lembra que eu falei no último vídeo, tá? Sempre tenham, sempre tenham umas coins aí para o capital de giro, o que é o capital de giro? É aquilo que eu chamo de brincar, ó, tem algumas coisas para brincar ali, né? Então eu tenho várias coisas para brincar, peguem aí 50, 100 mil coisas para brincar, esse é o capital de giro seu, onde você pode gastar, tá? Investindo, ou investindo realmente, propriamente dito, né? Guardando ali algumas cartinhas para eventualmente ou oportunamente vocês venderem a um preço já avançado com certo lucro, ok? Ou já comprar e já vender, que é o Trade bruto aí, que a gente sempre tem mostrado, beleza? O que vocês vão fazer? Nunca gastem tudo, não! Senão, senão vocês vão ficar sem capital de giro, sem a possibilidade de vocês comprarem aí, que seja um hatite, para vocês poderem fazer algumas Coins acima aí de 26 mil Coins, vender para 33 talvez, oportunamente, beleza? Tem sempre a oportunidade de vocês terem Coins, então não gastem tudo, nunca fiquem lá e estou zerado, não existe isso! Quem gosta de fazer Trade, quem sabe fazer Trade, nunca gasta tudo! Você precisa ter aí um capital de giro, beleza? Bom, vamos passar aqui algumas de... Bom, esse jogador aqui, olha que interessante que ele está, olha só! Bom, é o Paleta, olha esse daqui, Gabriel Paleta, ele estava aqui mais ou menos 1700, deixa eu ver se como tem aqui agora, 1600, olha, tem 1600, deixa eu ver aqui, olha, saiu agora 1600, ideal de lances, olha, vamos pegar esse lance aqui, vamos tentar vencer, né? Olha, mais um aqui, vamos tentar dar esse lance aqui, olha quantos lances tem, olha, 1000, 1000 também é legal, tá? 600, esse item aqui está muito legal, olha, saiu um aqui, e tem que estar saindo mais, muito, tá? É um ouro não raro, mas está saindo bastante, olha, saiu mais um 1600, não, preço de venda, não vamos comprar, beleza? Preço de venda, neste momento, Xbox One, preço de venda, Paleta, 1600, venderia até 1700 aqui, deixa eu até filtrar 1700, para ver quantas páginas, deve ter uma página só, aí, pronto, 1700, tá? Saiu um agora, 1500, né? E aí 1600, e só tem um, duas horas, logo ele vai embora também, 1700, preço de venda agora, quiser vender dentro de 30 minutinhos no máximo, 1600 venderia, beleza? Aí vocês ficam aqui, ou no filtro, tá? Ou no filtro, ou no sniper, realmente, sabendo que ele está vendendo 1600, vamos considerar 5%, e, ah, quero pegar até 1300 aqui, está ótimo para mim, beleza? 1700 vende, 1600, ficaria aqui, olha, só na pesquisa, beleza? Ele está saindo bem, outra forma de lucrar com ele, lances, né? Não tem, até então, né? Não tinha muita gente nesse item, então, tentem pegar vocês, os primeiros aí, que receberem as notificações, já tentem fazer por conta e risco, logicamente, tá? É para quem tem poucas coins, para quem tem medianas coins aí, quer fazer algumas, é, coisas a mais aqui, então, é um item muito legal, está saindo bastante, legal? Já vendi alguns, vou mostrar para vocês, comprando aí a 750, 800 no lance, ou comprei já, tá bom? Ó, outro item que está saindo muito aqui, ó, que vale a pena vocês, é, identificarem, é um informe, tá? Mas, olha só, vamos dar uma olhada, regi, então, vamos colocar aqui, regi, vamos lá, n, pronto, regi, esse aqui, ó, primeiro, torre, opa, pronto, ele estava mais ou menos 14, 500 ali, por ali, vamos colocar aqui, ó, 14, 500, exatamente, é, informe, vamos lá, especial, ouça, olha só, já? Ah, mas já? Não está nem no 2% de lista, bom, pessoal, sempre acontece isso, a gente pede aquele like maroto para vocês, né, então, ó, você que esqueceu, ó, confere o like aí, tá azul? Não tá azul, vai lá, dá um like para a gente estourar esse like aí, beleza? Vamos lá, aqui sempre dicas gratuitas, gratuitas aí para vocês, vamos virar esse bicho aqui, viramos, já foi 1.6, legal, show de bola, vamos lá, vamos dar segmento, então, né, vamos lá, Hoje tem alguns DMEs aí, tal, vamos aproveitar aqui, o mercado está meio xoxo hoje, viu, para trade, mas tem alguns, alguns itens que estão legais aqui, Ah, não sei fazer trade, ó, coloca ouro aqui, então, ouro, ok, aqui coloca defensor, coloca aqui, ó, vamos supor, Espanha, coloca Espanha aqui, ó, uns que estão saindo bem também, Espanha, pronto, Tá, até 450, você consegue comprar uns aqui e já vender, ó, não tem, tá vendo, ó, vamos ver, 500, tem, ó, 556, ó, tá, pode ficar no filtro, Geralmente você pode ficar no filtro, quando você conhecer o jogador, é você que é novo, tá, isso aqui é dica para você que é novo, isso aqui é Ruescas, né, ó, Ruescas, Vamos tentar comprar? Já, ó, ah, eu tenho capacidade máxima, né, acho que não dava para comprar, dava? Já tinham comprado, tá, ó, saiu o cabaço, não, cabaco, Aí, ó, tá, ó, mil, ó, olha só, tá vendo, ó, 950 a mil venderia esse item aqui, ele saiu aqui por 500, agora já foi, ó, 500, tá vendo, ó, Então, tente fazer esse filtro aqui, você escolheu até o plano, ela saiu, tenta fazer esse filtro, que você que tem poucas coins vai tentar pegar aí, é, algumas, algumas coins, né, Para que você começar a ter seu capital ali de giro, ó, perdi o hacktite, ó, palito, eu estou perdendo aqui, vamos dar 800 nele? Será que o cara está em cima ou não? Sempre dá uma entrada para ver que tem mais, ó, sempre tem aqui, aqui, ó, mais um, 9 mil, ah, já não tenho mais, mais, é, espaço, Legal, será que a gente vence esse aqui ou não? Ó, vamos ver, hein, 1700, 1600, aqui a gente fecha, tudo dia que eu vou passar para vocês, hein, Olha esse item, hein, uau, hein, ó, olha só, vem de 9 mil coins, deixa eu ver esse aqui, ó, vamos vencer, então quase, vamos vencer ou não? Ó, esse aqui fica 9 mil coins, olha quanto ele está, 8 mil ali, um só, 9 mil, realmente, 9 e pouco, hein, pessoal, Ai, olha, filha da mãe, hein, ó, perdi por 2,800, tá, esse daqui eu vou passar para vocês, mas presta atenção, é um 8,2, não é um 8,5, não é um 8,2, mas mesmo assim, Está 8 mil coins, se não me engano, 4,200 eu perdi, né, legal, perdi quase 200, não, 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 não se preocupem, ó, já venci um aqui, ó, ok, 4 mil, legal, vende por 8, ó, vende por 8, ó, deixa eu ver aqui, 9, já está lá em cima, hein, deixa eu ver, Ó, tem um lance aqui, ó, posso dar, hein, aliás, vou dar, vamos ver aqui, é 8,2, tá, legal, sem problemas, mas, está ali no preço, bem generoso, hein, ó, lá, 8 mil, olha os lances, hein, para baixar ali, para 10 minutinhos, 9 minutinhos, não consigo dar esse lance aí, ó, olha só, 8 mil coins, 8 mil eu consigo vender ali, ó, tá, já conseguimos aqui, Será que o nosso amigo tirou, ah, será que eu venci, hein, será que eu venci aquele lá, olha só, hein, paleta, o pessoal não está botando uma fé, hein, Eu já venci, vou vencer esse aqui também, hein, já venci lá, quer ver, ó, deixa eu até olhar, já venci esse, esse aqui tudo eu vou passar para vocês, Olha esse aqui, o petrolina, mano, 4,600, está 9 mil, deixa eu ver aqui, eita, danado, olha só, venci por 4,600, que legal, hein, pessoal, muito bom, hein, muito bom, Cadê o paleta, aqui, ó, uau, hein, deixa eu ver, ó, tem lance legal aqui, meu, ele está vendendo por 1.600, 1.700, no mínimo, olha lá, ó, pode ver, eu compro já lá, ó, Ele está subindo, hein, será que algum DME que vai sair, está saindo, sei lá, já saiu, deixa eu ver o horário aqui, acho que não, 1.600 tem um ali, próximo dos 59 ali, né, deixa eu ver, ó, 1.500, não tem, Então, no mínimo, mínimo, 1.500 ali, legal ou não, show de bola, e está vindo mais, hein, deixa eu ver, está vindo mais, está vindo mais, posso até mostrar para vocês que vendeu aqui, ó, Quer que eu mostro, eu mostro, ó, o Itzel, esse é o 8.500, tá, vou falar disso aqui também, ó, Vinho Soares, legal, comprei bem barato, hein, 40 e pouco, ó, Sommer saindo, Dimaria, anota, se quiserem já anotar, Dimaria está excelente, vou fazer esse filtro aqui para vocês, Dimaria vendendo bem, está caro, ó, 8.400 já, 9.000 coins, Praticamente, tem pouco no mercado, hein, mas sabe, ó, esse daqui também eu vou falar para vocês, quer ver esse Werner aqui, ó, mostrar para vocês, eu vendi por 6, certo ou não, 8.300, hein, Olha só, olha só aqui, show de bola, vamos lá, você não pode demorar muito isso aqui, só para mostrar, aqui, ó, esse aqui, ó, exa, não, esse daqui, né, deixa eu ver, opa, esse mesmo, olha só, presta atenção, presta atenção, como que foi essa pesquisa aqui, é um item que está saindo bem também, viu, pessoal, legal, 6.200, 6.100, vai dar uma caída aí, tá, mas, olha lá, 2.600, mano, é doido, Vende por 6, tá, 6.000 ali, tal, 2.600, sempre sai bem e já vendeu, legal, show de bola, mesma coisa esse aqui, Robertson, mesma coisa, 5.600, ele vai dar uma caída aí, mas, por enquanto, tá bom, olha o paleto lá de olho na gente, lá no final, ó, vendido, hein, vamos ver por quanto, ó, aqui, ó, vamos ver esse, esse daqui, ó, Robertson, mesma coisa, preço de venda dele, estava aqui, ó, mais ou menos, vamos ver aqui, 5.600, preço de venda seria, tô na pesquisa de 5.800, 5.600 é o nosso filtro, tá, 5.600, o de 5.800 já foi embora, ficou 5.700, preço de vendinha ali na hora, 5.600 e 3.900, legal, já pegamos, isso é um trade, bruto, beleza, peguei e já vendi, vamos ver o paleto, ó, 1.700, ok, e mais um aqui, ó, 1.700, legal, querendo, tá, anotem esse Emerson aqui, é um dos que estão, bem aí, bons no lance, tá, aí tem o Bennett, sempre sai 12 mil coins, outro Bennett aqui, tá, 9.200, 9.000, o Brahandia sempre tá na área aí, e aqui a gente passou dica ontem, tá, então, Emerson, a gente vai passar por tudo isso, vamos na nossa listinha, então, vamos pra nossa listinha, vamos ver aqui que nós temos aqui, ó, ah, e lógico, nós temos alguns itens aqui, né, vocês querem que eu já zero aqui pra gente começar a vender algumas coisas aqui no vídeo, pra vocês verem que tá certo, ó, aqui é aquilo que eu comprei, barato, vocês viram o vídeo anterior ou não? 6, se não me engano, 6, né, ou 5 por ali, tá, o ítico saindo, bom, vou zerar, hein, pessoal, vou zerar, vocês viram de Maria aqui, a gente vai fazer esse filtro aí, tá, ó, legal, tá vendo isso aqui, ó, anotem aí, ó, tá, Zelinsky, 1.200 agora, anotem que a gente vai passar por ele, hein, Emerson viu que vendeu, bom, já zerei aqui, não tem mais, não tem mais, zerei, tá, então, vamos ver aqui que nós temos aqui, não precisa ficar de olho, muito de olho nos itens, tá, coisa minha, Gomes, a gente vai passar por isso, né, que mais que nós temos aqui, ó, o H, ah, deixa eu ver esse garai aqui, ó, 4.900, meu Deus, ele vende por 9, tá, vende por 9, ó, vamos lançar, vamos lançar 9 aqui, pronto, 12 horas, opa, 12 horas, já vamos fazer um lucro com ele, deve ter mais um ali, tem, tem mais um, por quanto? 6, legal, 6, 9, tá no lucro, vamos aqui, considera sempre aí, pessoal, 5% e aí, tá, desconto aí, em cada venda, beleza, bom, o que mais nós temos, não fiquem de olho nesses itens aqui, não, anotem, tá, teste meu, teste pessoal, beleza, beleza, então, não fiquem de olho aí, vamos para a nossa listinha aqui, show de bola, então, nós fizemos esse filtro, só um adendo, né, voltando aqui, para vocês terem aqui, ó, paleta, ó lá, paleta, vamos ver se sai aqui por mil, não, 2.000 tem, mas eu não quero, tá, vamos baixar aqui, opa, 1.600, vamos ver aqui, ó, ó, tá vendo, ó, e saíram agora, hein, meu Deus, vamos colocar 1.700, então, né, 1.700, 1.700, ah, eu ganhei uns ali, né, ah, doido, ó, saiu agora 1.500, 1.500, 1.600, esse aqui ainda tá, beleza, vamos lançar os meus já, que eu venci, né, tem lanças aqui que a gente venceu, lógico, ó, tem vários, hein, vários, 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 ó, petrolina, cadê, aqui, ó, os dois, hein, mano, vamos lançar eles ou não? Ah, vamos, né, vamos lançar já, para a gente conseguir vender nesse vídeo aqui, para vocês verem que dá certo, então, vai, um paleta aqui, ó, 900, posso lançar 1.500? Posso, vamos lançar 1.600, 12 horas, tudo bem? 1.600, o que mais aqui, ó, mais um aqui, ó, 700, posso lançar 1.500? Nesse eu não posso? Posso, né, 700 tá no lucro, beleza, ou o Excel, 4.000 coins, é 1.82, legal, 7.800, vou colocar nele, vou colocar 7.500, tá, poderia vender mais caro, sim, mas vou colocar 7.500, beleza, sem problemas, o que mais aqui, esse aqui, ó, vocês querem que eu, bom, bom, petrolina aqui, ó, vamos ver quanto que ele tá novamente, ó, eita danado, hein, eu vou colocar barato, hein, vou colocar aqui, ó, 11, será que sai, não? Colocar 11 nele, hein, 4.000 para 11, meu Deus, hein, show de bola, esse daqui não é aquele que a gente sempre faz, tá, é comprado por 400, consigo colocar aqui, ó, vender por uns 500 e pouco, tá, é aquele, aquele filtro que eu mostrei para vocês, mesma coisa aqui, ó, 400, ó, posso vender por 500, 550, é aquele filtro que eu acabei de mostrar para vocês lá, legal, esse é a mesma coisa, ó lá, 650, mesma coisa, aqui também, ó, sempre comprando baratinho ali, os 500 vendendo, por pouco, pouco em pouco vocês vão subindo, hein, tá bom, vamos lá, então, agora vamos passar aqui, opa, vou voltar aqui, tem mais uns lances vindo ali, então, o Robertson, vocês viram ou não, o Robertson, então vamos olhar aqui, Robertson, aqui, Robert, ô, meu Deus, Robert, pronto, esse aqui, preço de venda dele agora, 5,600, vamos ver como que tá aqui, vamos lá, 5,600, já subiu, olha só, hein, olha só, já subiu, mano, tá, 6 mil coins, venderia 5,900, olha lá o lance, tá, aí poderia ficar só na pesquisa aqui, viu, já subiu as coins ali, hein, que será que vendeu, hein, tô curioso, vou tirar um lance, deixa eu ver aqui, curiosidade, tá, opa, já vendeu, foi 3, a gente já volta lá, vamos ver o que foi, beleza, logo a gente vê, ó, só ficou um de 6, só ficou um de 6, hein, ó, ô, meu Deus, 3, 4, ô, danada, tá 6, hein, o que que eu falei, tá saindo bem, posso dar esse lance aqui também, viu, ó, tem mais um aqui, vou dar esse lance aí, ô, mais um, olha, meu Deus, ah, esse é meu já, né, nossa, 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 esse é meu já ou não, é, né, é, legal, vamos ficar só mais uma, um pouquinho, só mais um pouquinho, tô no filtro de 6, hein, pessoal, tô no filtro de 6, hein, já não tem, já não tem, é DME, alguma coisa, não sei, deve ser, tá por aí, tá, ok, ó, ok, só, vamos, 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 vamos só confirmar, então, vamos só confirmar aqui, 6 mil, ó, olha só, saiu de 5,400, aí já tá no limite ali, eu não vou pegar não, nossa, 6 mil, já não tem, 6 e 100, olha só, olha só, ai, meu Deus, olha só, olha só como subiu esse item, é DME, com certeza é algum DME que saiu ali agora, com certeza, 2 horas, tô gravando aqui, ó, ó, 2 e pouco, ó, olha só, olha só, 7 mil venderia ou não, 7,500, ó, saiu de 7 aqui, hein, vamos pegar, ó, não deu, ah, é DME, é alguma coisa que saiu ali, com certeza, galerinha, com certeza saiu, então o cara pode ficar aqui, ó, no filtro, ó, só no filtro, e é um 8,1, hein, meu Deus, o cara pode ficar aqui, eu não tô nem no começo da lista, hein, ó, vamos, 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 vamos fazer o seguinte, vai, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que vendeu pra começo de conversa, os paletas vendeu, ou, olha só, 4 mil, já vendeu, os paletas já venderam, né, que mais aqui que nós temos aqui, eu tenho o Robertson ali pra vender, ainda tá 7,500, vou esperar um pouquinho, hein, 7,200, tá, o cara já lançou 12 horas ali, né, deixa eu ver, é isso mesmo, 10 horas, 12 horas, tá, bom, legal, vamos dar uma seguradinha ou não, não, né, vamos pôr pra vender já, o que que vocês acham, o que que vocês acham, enquanto a gente passa as listas, deixa eu ver de Maria aqui, como é que tá o de Maria, nesse exato momento de Maria, ele tava aqui 9 mil, tava já no preço, né, deixa eu ver, 9, olha só, ah, já subiu, ó, olha, olha, não tem, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui de Maria, ouro, ouro não tem, olha só, hein, galerinha, olha só, já tá lá, só tem dois, no limite mesmo aqui, praticamente, não tem mais, meu Deus, eu vendi por 9, hein, comprei barato, bom, deveria ter passado pra vocês essa dica, né, anteriormente, né, pessoal, bom, o cara pode ficar aqui, né, lógico, pode ficar aqui na pesquisa, lógico, pode, né, opa, caiu um aqui, já sabe que tá no lucro, hein, tá no lucro, beleza, beleza, ó, show de bola mesmo, hein, bom, vamos pra outro aqui, esse é o de Maria, o, vamos esse, o Excel aqui, o Excel, aqui, pronto, opa, que tira, ele tem duas versões, tá, pessoal, duas versões, vamos buscar o 8.5, o 8.5 aqui, ele tava aqui mais ou menos, mais ou menos 11.500, tá, vamos ver aqui, ó, 11.500, vamos buscar um 8.5, tá, 8.2, não, beleza, olha só, 8.5, vamos ver esse 8.5 aqui, ó, 11.500 é o preço, hein, vamos ver se a gente consegue encontrar mais barato pra vender ali por 11, ó, 10, ó, já tem bastante, hein, já caiu o preço, então, hein, vamos baixar aqui, então, pouco, não, vamos baixar, a gente consegue encontrar, vamos colocar 10, então, não, 10.000, diferencie dos 8.2, hein, vamos aqui, ó, 8.5 lá, ó, vamos ver, ó, 10, ó, aqui já tá ficando bom, hein, se eu encontrar por 7 e pouco, por ali, ó, 9, não, opa, 8.300, 8.5 ou não? Ah, 8.2, uuuh, ó, 10, não, ah, poderia entrar aqui, não, não, não é legal, tá, o bom é você ficar no filtro aqui, viu, subiu as coins, será que eu vendi alguma, ó, 9.700, tá ficando bom, próximo 59 sempre tem alguma coisinha, né, deixa eu dar, 9 ou 8, ó, opa, 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 o cara meio que tabelou, 9.000, hein, 9.000, mas não vou não, hein, pessoal, não vou não, quero mais barato, hein, geralmente, ó, saiu, honra, honra, 8.600, galera, 8.600, é, olha lá, hein, mas 7 e pouco eu compraria, hein, 7, ó, 8.200, 8.200, vamos ver se vende por 9, pouquinho, ó, ó, peguei no, no, mas olha quantos estão saindo, hein, pessoal, presta atenção, hein, olha quantos estão saindo, hein, olha só, opa, uuuh, olha só, o pessoal já começou a lançar, lógico, né, o pessoal que tá aproveitando aí, começou, pegou barato, já revende, hein, pessoal, ó, 9.500, vamos ver se eu consigo vender aqui, 8.200 eu peguei, né, 8.200, ou melhor, 9.500, vou tentar lançar, hein, será que eu lanço 9.500 ou não? lançar 9.500, vamos ver o que a gente consegue ali, hein, o ideal não é isso, hein, o ideal é pegar mais barato, só peguei pra vocês verem que tem ali, ó, 8.200, legal, vamos colocar 9.500 aqui, vamos colocar 12 horas mesmo, sem problemas, sem problemas, tá, e o Roberto, hein, quanto que ele já tá aqui? 4, 5, 12, ah, esse é o 8.300, ah, peraí, ah, tá, tem um 8.1, ah, legal, sem problemas, mas mesmo 8.1, viu, mesmo 8.1 tá lá em cima, hein, Robertson, é isso mesmo, tá, não tem importância, tá, não diferencie os overais, vamos só, ah, vamos só ver aqui, ó, vamos só ver aqui a questão do, do Robertson, rapidinho, só pra eu colocar os meus pra vender, tá, Robertson, aqui, beleza, opa, vamos ver aqui, ó, só, ó, 4, 2, 2, não tem, 5, não tem, independente do overall, hein, pessoal, independente disso, hein, ó, tanto um, tanto outro, já tá o quê? Meu Deus, ó, até o 8.1 aqui, velho, ó, pegaria esse aqui, hein, hum, olha que legal que tá esse trade aqui, hein, mano, 9.300, 9.300, ó, tem um 8, 1 e pouco, meu Deus, vai dar pra lucrar bem aqui, hein, ó, 9.500, quer ver que eu consegui fazer qualquer um, qualquer um filtro aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, 9, ó, 9, beleza, vamos considerar 9 o preço de venda, tá, vamos ver aqui, ó, vamos ver se sai algum aqui, é um 8.3 esse aqui, ó, não, vou pegar não, hein, 8.500, 8.500 ali, já deu uma, já deu uma mensagem fora de contexto ali, opa, uuuh, olha como, olha como tá saindo, hein, pessoal, 8 e pouco, eu peguei ali, ó, ó, olha só, tá, 8.1, 8.4, 8.3, que seja, hein, que seja, ó, vamos pegar, velho, já não deu, já não deu, ai, meu Deus, hein, deveria ter feito uma live, né, pessoal, deveria ter feito uma live, eu nem tô no começo da lista ainda, hein, não tô no começo da lista, sem importância, vamos ver aqui que já vendeu, ó, 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 os dois aqui, ó, 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 já vendeu 9.500, galera, 9.500, tá, aqueles doidinhos lá, já peguei, já vendi, legal, bom, vamos já disseminar os meus aqui, né, Robertson, deve ter uns 3 aqui, ou mais, vamos ver aqui, aqui, ó, tem 1.8.3, eu não sou zoião não, tá, então vou lançar, ó, 9.012 horas, qual outro aqui, ah, não, aqui, ó, tem mais um aqui, vamos lançar isso aqui, 9, 12 horas, 9.000 coins, 4.000 pegamos, tem mais um, deve ter, hein, mano, deve ter, se tivesse viria pra cá, né, mas, tudo bem, sem problemas, vamos sair aqui, vamos entrar aqui de novo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é bom, eu não tô vendo nada aqui, acho que não vai ter, né, beleza, legal, bom, vamos seguindo aqui, vamos seguindo, aqui já vendeu, ó, um deles já foi, um ou dois, aos dois, ó, olha só, ai, 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 show de bola, hein, vencendo, o que que eu venci, ó, o paleta, venci mais um paleta, hein, vamos já lançar eles aqui, ó, já, já vencemos, já vendemos dois ali, já vamos vender mais um aqui, né, lógico, ó, tem mais um aqui, eu vou dar esse lance, hein, ó, lance aqui, ó, vou dar, hein, vou dar esses lances tudo aqui, hein, vamos lá, vamos vender aqui, 1.000 e, vamos colocar 1.500, vai, 750, tá bom, vamos pro próximo, próximo, ó, bom, próximo da lista aqui, o de Maria, vocês viram que já tá escasso no mercado, quem quisesse ficar aqui no Robertson, conseguiria comprar fácil, tá, ó, cadê aqui, ó, conseguiria comprar aqui, ó, barato, já revendi, deixa eu ver, 7200 não tem, 8, 8 tem, ó, olha lá, olha lá, comprei, tá vendo, ó, deixa eu ver, deve tá uns 9 e pouquinho, ó, 9, 9 e 700, não tem mais, tá vendo, ó, esse é um trade que dá pra fazer, comprou e já vendeu, comprou e já vendeu, se você não investiu, né, antes, né, então, ó, já podemos lançar aqui, ó, 7, 1, vender por 9, 9.500, vai, não tô tão joião assim, viu, pessoal, facílimo aí fazer algumas coisas, ó, já vendeu aqui, hein, se duvidar ele, hein, não, subiu poucas coisas, deve ser o, o que que foi? Paleta, paleta, ó, paleta, 1.500, 1.500, paleta, paleta já foi, beleza? Ela já subiu mais coisas ali, hein, já subiu mais umas ali, o que será que foi, o que será que foi? Deixa eu dar uma zoiada, é, Robertson, Robertson, acabou de ser vendido, fantástico, bom, Cristiano Ronaldo vai por 98 mil coins pra vocês aí, pessoal, quando a gente bater 40 mil seguidores, tá, ele tá na queda aqui, deve estar uns 700 mil coins agora, mas ele sobe aí, mas não importa, 98 mil coins, não tem nem o que questionar, né, e tem o Messi também pra gente aqui, beleza? Vamos lá, show de bola, já vendeu mais, bom, vamos lá, vamos seguindo aqui, o Robertson, então, ó, tá show de bola esse item aqui, legal? Outro, bom, passamos o Itzel, tem o Informe, ah, não esqueci de falar do Informe, né, tem o Susso, vamos dar uma olhada no Susso, opa, esse item aqui tava saindo bem, preço de venda dele tava mais ou menos 2,600, vamos dar aqui, ó, 2,600, já tá 2,500 ali, né, beleza, vamos baixar pro 2,400, ver como é que a gente acha aqui, 2,400, tem, 2,400, ó, geralmente, pessoal, aqui vai sair 1,200, 1,300, tem lances, né, ó, ó, vamos dar esse lance aqui, ó, 1,200, mas ele sai aqui, viu, preço de venda, 2,400, já vende, hein, já saiu, 1,1 já foi embora, tá, 1 já foi embora, beleza, vale a pena, hein, vale a pena acompanhar, outro que tá saindo muito aqui, ó, esse aqui, ó, peguem aqui, ó, Z, é o contrário, esse, ó, pronto, esse aqui, 2,600, vamos ver, 2,500, tem, opa, 2,500 tem bastante, 2,300 já baixou, legal, é 1,84, tá, o pessoal investe muito nesse aqui também, porém, neste momento, a gente vai fazer aquele compra e venda, tá, compra e venda, aqui, ó, 1,84, tá, 1,84, ó, eita, ele tá barato, hein, ele tá super barato, esse item aqui, ó, ele já deu uma queda, hein, ele tava 2,600 agora há pouco, hein, podem ver que ele já deu uma queda, bom pra quem gosta de investir, ó, meu Deus, ó, 1,100, porra, tá excelente, hein, aí já vem 1,400, esse item tá show de bola, hein, é 1,84, aí, né, a Yaks, e aí vai, legal, tava 2,600 agora há pouco, beleza, quem tem paciência de fazer aí, aquele investimento, né, pode dar uma segurada, já vendeu alguma coisa aqui, ó, é bom sempre dar uma olhada, pra ver o que que foi, ó, Robertson, Robertson, olha lá, ó, e já vendeu o outro, bom, esse aqui a gente já tinha visto, o que que mais que vendeu, vamos identificar aqui, paleta, é, esses caras aí, né, esses caras aqui, ó, aí esses aqui, ó, vamos tirar eles, é aqueles caras que a gente fez aquele filtro inicial lá, mostrei pra vocês, quem tem poucas coisas, né, quiser comer, ah, foi um desse aqui, ó, 1,400, ó, Zielinski, que eu ia falar pra vocês, ó, show de bola, tá, a gente vai chegar nele, tá, a gente vai chegar nele, aqui, eu não posso só pular, eu vou até pular aqui, vou passar por ele, tá, então vamos lá, ó, só pra vocês terem uma ideia, hein, Zielinski, então aquele, aquele lá, vocês podem fazer até esse filtro aqui, ó, se quiser, hein, ó, é o contrário, Z, é Z, I, Y, pronto, achou, é, 1.100 já acho, ó, olha só, olha só, ah, já não deu isso aqui, tranquilo, logo sai outro aqui, tá, 1.100, 1.200, ó, a pessoa pode ficar aqui no, só na pesquisa aqui, ó, vira e mexe, sai um aqui, um ou outro aí, dá pra comprar, hein, vocês viram que já tinha mais um ali na, pra gente comprar, né, ó, já quer dar aquele bando temporário, vamos ver 1.200 aqui dele, 1.200, 1.400, tem, 1.400, ó, já subiu, 1.500 aqui, já sumiram os 1.400, então, ideal, hein, comprar ali uns 1.500, ó, geralmente eu fico na pesquisa aqui, né, fico na pesquisa aqui, é mais fácil comprar, tá, eu acho, né, é a minha opinião, o vídeo sempre fica extenso, pessoal, que eu trago várias dicas, ó, 1.300 aqui, ó, já foi, legal, ó, mais, opa, quase, vamos ver aqui, mais um, opa, não, 1.500 não, mas, ó, 1.300 vem, ah, já não deu tempo, legal, os caras tão pegando, hein, os caras, olha, ó, mais um, é isso que eu peguei, os caras, ó, esse não, os caras tão pegando, hein, pessoal, quem gosta, ó, meu Deus, aí, ó, 1.200, meu, dá pra pegar vários aqui, legal, mostrei, tá mais que apresentado aqui, depois, ó, tem um Gomes ali também, hein, nossa, tem um Gomes ali pra gente mostrar, vamos pular aqui e vamos pular ali, um Gomes ali, tem um Gomes ali, ó, vou pular ali, se eu vou passar pra esses Gomes ali, que aí, eu vi que vendeu um de 1.400 ali, tá, 1.200, eu lanço, eu lanço sempre um ou outro mais caro, tá, pra gente ter aquela temperatura de mercado, beleza, então vamos Gomes ali, opa, Gomes ali, ó, Gomes ali, Gomes ali, Gomes ali, Ué, meu Deus, cadê Gomes ali, Ah, é com I, tá certo, sem problemas, fui trollado pela minha própria caligrafia, olha como ele já aumentou, hein, olha como ele já aumentou, olha só, 1.600 agora, lance, é isso aqui, lance tem, ó, 900, eu daria, vai, tá, ele já não é aumentado aqui, ó, tá, então tá 1.500, opa, 1.500 venderia, hein, 1.600 tem pra pesquisar, mas, ó, 1.500 consegue, hein, lances, consegue vencer fácil, tá, mostro pra vocês, tudo que nós temos ali, vencemos no lance, ó, nós temos aqui, e vencemos bem baratinho, hein, bem baratex, aqui, ó, só a gente dar uma olhada aqui, ó, cadê, aqui, ó, tá vendo, ó, 700, ó, 1.500, vamos lançar 1.500, vai, tem mais, tem mais aqui, ó, cadê, tinha mais, não tem mais, olha que tinha, hein, tava cheio aqui, hein, será que eu já lancei, será que eu já, já lancei, ó, acho que eu já lancei, hein, pô, acho que eu já lancei, não acredito, hein, será que é aqueles lá, 1.600, eu só tenho, bom, depois a gente vê, vamos pro próximo, esse é um legal, tá, vale a pena ganhar no lance, outro que nós podemos falar aqui é o navos, aí, pra quem tem mais coins, hein, pra quem tem mais coins aqui, vale a pena o navos também, hein, deixa eu ver aqui, 25 e 500, 25, ó, 25, 750, ó, acabou de sair, vamos colocar 26, só ver quantos tem, ó, 26, vamos ver quantos tem, vende 26, beleza, lancei, tem algum, lancei, lancei, aqui nesse aqui é um pouco mais, ó, 25, não compraria, mas vocês podem ver que ele tá saindo, ó, meu Deus, meu Deus, ai, errei, precisa falar que tá saindo bem desse aqui, não, mas vocês precisam ter mais coins, comprou por 20, vendeu por 25, 26, 26 agora, tá, então, 25 e 750, 26, beleza, podem ficar no filtro aqui, com certeza aparece outros aí que mais barato, tá, ó, e tá saindo, hein, 24, ai, meu Deus, e tá saindo, hein, tá saindo, então, pessoal que tem mais coins aí, vale a pena começar a comprar esse daqui e já vender, tá, comprar e já vender, o item caro aí, vamos no Bucky, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, esse cara tava legal no lance esse daqui, ó, comprando 900, 650, 700, vendendo por 950 a mil, vamos dar uma olhada pra ver se é isso mesmo, vamos ver aqui, ó, é, é, Burke, aqui, ó, pronto, ó, esse primeiro aqui, ó, isso, esse mesmo, vamos ver se é isso daqui, ó, 950 ainda tem, ó, tem bastante aqui, mas logo sai, ó, opa, dei lance aqui, posso comprar, posso comprar, ah, já não tem mais, ó, ele vende por 950, tá, item legal pra vencer no lance, tá, 800 não, não, tá, uns 750 ali, no máximo, tá, pra vender por 900, ó, 600, ou aqui, ou aqui, aqui tá saindo bastante, hein, pessoal, saindo é muito, hein, ó, mais um ali, legal, saindo muito, tem quem compra até 800, vou vender por 1.950, mas entra muito poucas coins, tá, aí é melhor você fazer um trade mais, você conseguir algumas coisas a mais, nem que seja 50 coisas a mais, faça com 650, 700, beleza, aí tem aqui, cadê, aqui, ó, 750, tá, e vende 950, eu sempre coloco 12 horas ali, ele pode vender até a noite aí, que mais, tem mais, hein, tinha mais aqui, ah, tá aqui, ó, 950, ó, 700, certinho, que mais, tem mais, né, opa, aqui, e aí vai, beleza, visualmente, vocês já, já viram aí, certo, não precisa ficar tanto aqui, vocês já viram, vamos passar pro próximo aqui, já vendeu mais um, que que seria, que vendeu um, dá uma olhada, que que vendeu aqui, paleta, tá, eles, ó, tá vendendo, tá vendo, 1.500, 1.000 e pouco, tá vendendo ele aí, legal, show de bola, hein, tô forçando o Sommer ali por 3,300, vamos ver se vende, geralmente ele vende, então esse é um, pra quem tem poucas coins é boa, tá, outro que eu tô pegando aí bem, esse daqui, ó, esse eu peguei, mas, ó, eu peguei mais ou menos ali até uns 650, 700, pra vender também por 950, tá, vamos ver se tem 950, eu diria que 850 tem, ó, já tem um, ó, aqui, ó, 750, ó, já tem um, venderia aí, e ganha no lance também, ó, 700, daria 750 nele, bom, é lance virgem ali, tá, ó, 650, lance virgem, tá, ou pegar aqui, ó, já não tem mais, 850, 950 venderia, beleza, 950, vou lançar os dois aqui, cadê, eu devo ter aqui, deixa eu ver por quanto eu peguei, aqui, ó, opa, esse não, esse aqui, tá vendo, ó, 700, vendi, eu fiquei 950, vou colocar 12 horas mesmo, tá, e aí mais um aqui, beleza, ó, esse eu peguei por 900, tá, isso aqui é uma tendência de vender um pouquinho mais caro, tá, porque eu sempre pego um ou outro um pouco mais caro e lanço aqui, ó, ah, vamos colocar 1400, porque é um, ó, um estudo, tá, se ele bater ali 1400, eu vejo no mercado, eu já tenho sinalizado que eu já consigo vender os meus outros, né, 650, 700, por 1400 ou até um pouquinho mais caro, eu sempre faço isso com consumíveis, beleza, às vezes não tem um tempo de ficar olhando ali se caçador, sombra, já tá 5 mil coins, já tá escasso, né, então eu lanço sempre dois ali, então independente do preço que eu compro, mas um ou outro, beleza, só que você tem que ser milionário, né, porque você não vai sentir nem a diferença, nem, nem a, o cheirinho ali do prejuízo, tá, então, não vai fazer isso com 10 mil coins só, beleza, bom, vamos passar pro próximo aqui, o Werner é o outro, eu passei o Werner, passei, né, só não fiz o filtro aqui, né, então, último Werner, o Werner, né, ele tava aqui mais ou menos 6 mil, vamos ver se aumentou ou baixou, ó, vamos ver, 7 mil, ó, 6,300 ali saiu agora, tá, vira e mexe tem um de 3, deixa eu ver aqui, ó, 6,200, não tem 6,300, já não tem aquele lá, já saiu, tá vendo, ó, já tá ali no 6,600, logo, ó, 6,000, tá vendo, ó, 6,000, lanços aqui, vira e mexe tem, esse também tá saindo bastante, viu, pessoal, esse tá saindo muito, vocês viram 2,900, né, 2,900, compramos um, tinha de 3,500, tá, só ficar na pesquisa aqui, ó, vira e mexe sai, tá saindo muito esse item, saindo é muito mesmo, hein, podem ver que tá uns 59 ali, vende por 6,300 agora, 6,500 venderia, 6,700, 6,800, ó, ó, olha só, eu não vou pegar, mas, presta atenção, 5,800, já tá, show de bola, já não tá, já não tem mais de 6 e pouco, ó, 6,600 já não tem, 6,700 já não tem, 5,800, ó, já não tem, tá vendo, 6,900, e saiu agora esse aqui, ó, praticamente agora, tá, então se os caras quiserem ficar aqui, ó, já não vou pegar, hein, 6,200 é muito próximo ali, 4, de 4 eu pegaria, hein, pessoal, like, hein, tá esquecendo do like, não, né, dá aquele like maroto lá, fantástico lá, como a gente sempre fala, né, a gente poder estourar esse like aí, ó, 38 minutos já de live, não, é de vídeo, ó, não, eu não peguei, hein, agora não, ó, no mínimo, meu cara comprou 6,300, em vez de 6,900, não, aí não, 6,900 já não tem, hein, agora é 7, hein, ó, 6,900, hein, meu, ou, 6,400, já não tem mais, e 7 já não tem, pensa que não foi pra 8 já, não, 7,100, ó, 7 e 100, deixa eu ver esse aqui, olha, saiu agora, hein, lance, tem? nos segundos ali, hein, mano, ó, nossa, melhor, 7,000, uuuh, ai, mano, tá saindo é muito de 7 aqui, hein, ó, mais um, meu Deus, é muito, hein, opa, opa, ó, os investimentos comendo solto aqui agora, hein, os 8,400 aqui, ó, o pessoal tá lançando aqui, ó, 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 6,300, hein, 5 eu compro, hein, 5, lanço de 5 eu compro, hein, ô, uuuh, tudo de 7, ó, o cara tá lançando tudo de 7 aqui, ó, será que ele tá na esperança de vender realmente, fazer aquele lucro, ó, a 6 já não deu, ó, meu Deus, ou ele tá querendo, ó, 6,6, você tá achando que o mercado vai subir, hein, pra esse aqui, mas pra quem investiu tá excelente, viu, pessoal, tá excelente, geralmente você pega mais barato, deixa eu ver, vendeu o que aqui, deixa eu ver aqui, ah, vendeu os dois lá, ó, que eu lancei agora, tá vendo, ó, ele vende, viu, pessoal, a dica dá certo aí, viu, só ter paciência, ih, vendeu até esse aqui, ó, nossa, tô sem queixo, ó, vendeu mesmo, legal, o que que eu venci, venci ou não? Ah, venci mais um paleta, ó, ó, ah, vou vencer mais outro aqui, ó, não tem ninguém? Agora que vai ter, né, que vocês estão assistindo, né, agora não tem, agora não tem como fazer, ó, já vou lançar isso daqui, outro paleta, ó, já é mais coisa que tá entrando ali, beleza? Pessoal, de pouco em pouco, vocês chegam lá, tá? De pouco em pouco, vocês chegam lá, aí, tem mais um aqui, ó, já peguei mais que, mais caro, beleza, vamos lá, vamos, 1400, tem mais um aqui, ó, 700, beleza, vamos colocar mil nesse aqui, tô achando que esse vai aumentar a noite, tá? Eu tô achando, tá, pessoal, cautela sempre aí, esse aqui tá se escondendo ali, não vai se esconder não, hein, paleta, vamos lá, vamos pro próximo aqui, então, já vendeu o que ali, já subiu mais, hein, acho que já subiu mais ali, hein, ó, o Werner tá bom, é, um que tava bom nos lances aqui, esse aqui, ó, Emerson, tomo nele aqui, ó, Emerson, pronto, esse mesmo, ó, vamos ver aqui quanto tá, mil, acho que mil vende, hein, 1900 ali, 950, ó, 700, meu Deus, vou pegar, mas vai vender pro 950, viu, pessoal, não tem mais, tá? Mas o que que é bom aqui, lance de 350, tá? Vou dar até 600 nele aqui, ó, então, olha lá, com as 500, tá? Mais uns aqui, ó, lances legais são aqueles lá, ó, lances legais, né, são aqueles lá, ó, 350 lá em cima, tá? Já não tem mais, então, esse item tá bom pra lance e já vende, tá? Aí já passamos, Elinsk, Benyeder, mesma coisa, ó, Benyeder, vamos aqui, ó, opa, aqui, show de bola, tá? Barato demais, tá? 1700, deixa eu dar uma olhada aqui, 1200, 1600, 1700, aumentou? Ah, ele aumentou, mano, ah, ele aumentou bem, olha só, mano, não acredito, velho, não acredito, velho, não acredito, velho, olha só, olha só, foi pra 5000, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? O Benyeder, ele tava ali, 1200, deixa eu ver aqui por quanto eu peguei, poderia ter estourado de pegar ele aqui, mano, meu Deus, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, 1000 coins, ó lá, já tão dando, deixa eu ver, nossa, já tão dando 2 e pouco, ele tá 5 mil, ele deve bater uns 7, 8 ali, hein, vamos lançar 5 nele, aqui ou não? 12 horas, vamos lançar 5, vai, 5 nele, e é isso, hein, e é isso, tem o Davey esse, que eu quero mostrar pra vocês também, logo ele já vende, hein, logo, ele já vendeu, vamos até ver o que já vendeu aqui, já vendeu, cadê ele, cadê, aqui, ó, já vendeu por 5, ó o outro aqui, ó, 950 já vendeu, eu tinha falado já ou não? Não sei, paletas, paletas, tudo já foi já, meu Deus, legal, hein, legal, olha, e esse aqui dá pra ficar aqui, hein, ó, meu Deus, ai, eu tô te falando que ele tava mil, tô te falando, ó, 4,500, não vou pegar não, tava vendendo por 5 e pouco, poderia vender por 5,500, né, 5,600, 6 mil coins aí, ó, meu Deus, ó, peguei, peguei, ai, meu Deus, tá, excelente, 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 vamos lançar já ele aqui por 5 também, aí, ó, vou vender por 5, hein, vou vender por 5 aqui, legal, hein, pessoal, legal, deu certo aqui, já saiu mais um ali, com certeza vários DMEs aqui, bem que o Felipe falou, hein, Felipe tá falando comigo ali, hein, show de bola, hein, Javi Martínez, vamos dar uma olhada aqui no Javi Martínez, ele estava saindo bem também, tá, o Javi Martínez, ou Martínez, Martínez, ele estava aqui, ó, 6,500, vamos ver, 7 mil, não, 6,500, tá, então ele estava 6,500, já estava no preço ali de venda, realmente, tá, tá no preço ali, 1,84, tá até caindo já, ó, tá, o ideal no compre já ali, ó, uns 3 mil por ali, já consegui comprar e já vender, ó, já tem um aqui de 5,800, olha só como ele já deu uma caída, hein, caramba, hein, vamos colocar 5,100, ó, 5,100 tem, hein, 5,1, aqui, ó, eita, danado, e já caiu é bem aqui, hein, fiquem de olho aí, quem gosta de investir num item desse aqui, ó lá, 4,900, se ele cair mais ainda, dá pra ficar de olho, hein, ó, vamos dar uma olhada aqui nos lances, ó lá, 5, não, ué, o cara tá doido, bom, 4,900, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se saiu algum, ele estava saindo muito, viu, pessoal, saindo era muito, hein, estava saindo era muito, vamos ver aqui, opa, uuuh, mais o mesmo preço, não, bom, próximo, irmão, próximo aqui, vamos no, vamos no Davies aqui, Davies, Davies, esse, vamos dar uma olhada, ele estava aqui mais ou menos, preço de venda, é, 1.500 por ali, né, vamos colocar 1.200, 1.400, 1.500, é, 1.600, só ser aumentou também, olha, aumentou também, hein, 2 e, ó, vamos pegar, 2, olha só, hein, 2.500, estava nos 50, não, por isso que eu peguei o 2.200 ali, agora que nós vamos ver, porque eu tenho vários, tá, esse aqui eu peguei alguns aqui a mais, ok, ó, deixa eu ver aqui, 2.200 foi o que eu peguei agora, tá, mas, ó, 850, lance, ó, 900, lance, 800 e 900, tá, independente, tá, do, do overall, vocês viram lá no filtro, tá, independente disso daí, acho que é 8.1 mesmo, né, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, é isso mesmo, 8.1, sem problemas, vamos aqui, é tanto jogador, né, deixa eu ver 2, não, 2.400 tem, mas 59, hein, ó, do, olha, olha só, as 49, eu quero ver o quanto que ele tá batendo aqui, 2.700, 2.700, meu Deus, vai fazer um bom trade com isso aqui também, dá pra fazer um bom trade com isso aqui também, 2.900 vende, 2.900, 2.800 vende, 2.800, tá, 2.800, já identificado aqui, ó, só na pesquisa aqui, vamos dar uma zoiada, vira e match vai sair um aqui, hein, vamos ver, vamos ver, só na pesquisa, brava aqui, né, não pode dar bando, 2.200, peguei, ó, já peguei mais um aqui, 2.200, ó, vamos lançar 2.800, tudo, 2.800, tudo, hein, será que sai, não, 2.800, 2.700, ó, 2.200, 2.800, pronto, 12 horas, o que mais? 800, esse aqui não, ó, esse vou lançar 2.400, tá, 2.400, o que mais aqui? Opa, 900, 2.500, tá bom, o que mais? Ahn, ó, 2.400, 800 peguei, tá, o que mais? Opa, 2.600, ahn, esse aqui vai 2.800, esse 2.800, o que mais aqui? Opa, 900, 2.500, tem mais? E acabou, esse aqui a gente tá no, meio que investindo, o que mais? Eu tenho, tira o olho, rapaz, ó, já vendeu o que aqui, deixa eu ver, e tá subindo coins, hein, tá subindo coins, ó, o Ben Eder já vendeu aqueles lá, ó, o Davis, 2.400, já foi um, e, danada, aqui, ó, já foi um, ó, 2.400, ó, o que mais nós temos aqui? Ele deve ter mais aqui, hein, deve ter mais aqui, deixa eu ver, Davis vendeu, vai vender ou não? 2.800, 2.500, vendeu, 2.800 vai demorar um pouquinho, mas vai vender, vai vender, ó, já vendeu, foi todos, hein, todos, todos os Davis já foi, hein, então, ó lá, 2.400, o que mais, ó, 2.400, 2.500, o outro já foi também, já? Já vendeu, já, acho que já, cadê o Davis, já foi? Ah, aqui, tem mais aqui, 8, ah, 2, os mais carinhos, tá? Ó, 2.500 já foi também, mais um, logo eles saem, logo eles, esses dois já logo saem, é que tem uns ali na frente, né, ó, mas já saiu mais 3 ali, vamos ver 2.800 aqui, tem uns aí, ó, ó, olha só, ó, olha só, olha só, tá bom pra 3 isso aqui, hein, meu Deus, vou deixar no esquema aqui, vamos ver se a gente consegue pegar um ou outro aqui ou não, deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver, opa, logo ele sai aqui, 1.800, 2.800, vem de 2.700, vem de fácil, nem tem mais, hein, o meu logo vai sair, 2.800 logo sai, hein, até eu terminar o vídeo sai aqui lá, vamos ver, se vão sair, não é um filtro aqui, hein, 2.800, ó, já não tem, 2.700, ok, quando sai esse último, 2.800 é o meu, opa, legal, e lance, hein, ó, ainda tem uns lances aqui, duvido vencer, duvido, esse aqui agora duvido vencer, hein, mas, podemos arriscar aqui, né, não podemos, não podemos, não podemos, é, sou, né, sou negar não, né, subestimar, né, subestimar, bom, é isso aí, pessoal, eu acho que a gente, pra finalizar aqui, posso passar o hat, tem o Felipe Luiz, tava saindo 22 aqui, tá, é, o Bernardo Silva já tava lá em cima também, né, tava no preço excelente, então, passei essas dicas aí, vários jogadores, espero que vocês possam aí pegar pelo menos um ou outro, ah, vamos lá, então, ver, né, dar uma repassada aqui, ó, vai ver o que que já saiu, ó, e as coisas só subindo lá, tá, pessoal, então, ó, tudo isso aqui foi nesse vídeo, isso aqui foi surpreendente, tá, esse também foi surpreendente, beleza, tava aí 1.200, 1.300, e aí vem, beleza, aí o Davis, 2.400, tá, 2.500, 2.400, 2.500, ó, 2.800, já saíram os dois, já foi os dois, já foram, né, aí, ó, esse aqui também nesse vídeo, ó, esse daqui, legal, os paletas aqui, ó, meu, acho que 100% aqui deu certo, tá, 100%, tudo que nós mostramos aqui, tem mais lá na frente ou não, deixa eu ver aqui, perdi uns paletas aqui ainda, mas sempre tem lance, ó, sempre tem, viu, pessoal, não se preocupem, sempre tem os lances aqui, ó, dá uma zoiada, é lógico, vocês vão pegar, vocês não vão de cara já no lance, viu, pessoal, estão dando um lance aqui, hein, vocês vão de cara, o que vocês vão pegar, pega essa listinha aqui, vocês vão lá, ele mostrou paleta, beleza, vai, paleta aqui, ó, vamos aqui, paleta, vocês vão ver se tá saindo ainda, ó, pronto, ó, aí vocês vão lá, ah, ele mostrou 1.500, tá, 1.600, vamos ver, opa, então tá valendo ainda, porque não tem, vai subindo aqui, ó, ó, olha lá, 1.700, ó, só tem 1.50, ó, uma horinha, saiu agora, praticamente, saiu agora não, mas, uma horinha, 1.700, 1.600 venderia, venderia ou não venderia? Venderia, quem tá no lance? Não tem lance, então você vai dando no lance, ó, vai dando no lance, já dei logo dois aqui, ó, e tem mais, ó, pode dar no lance, deixando, vocês viram quantos lances eu venci aqui, né, ou, ou simplesmente vão ficar aqui, ó, por conta e risco, né, mas, ó, podem ficar só aqui, ó, tá, na pesquisa aqui, ó, beleza, ó, legal, deveria ter passado pra vocês as dicas anteriores aí, pra vocês que gostam de investir, né, guardar o Ben Eder, guardar todos esses jogadores aí, ó, o Robertson, né, que eu tava fazendo aí, deveria ter passado antes, falha minha, não acontecerá mais, então vamos lá, vamos estourar esse like aí, pra gente chegar com mais dicas, detalhe, gratuitas pra vocês, hein, fantástico, Deus abençoe a todos, que dê like nesse vídeo, vamos ler mais os últimos comentários que deixaram nos últimos vídeos, então, o Mr. Gibb, canal fantástico, melhor de todos e do YouTube, aí, que isso, Jeff Santos, top, legal, hein, Vanderlan, brandão, ganhou um inscrito, legal, mano, só com as suas dicas, é, básicas, de compre ouro, ó, lá, ó, fez muitas coisas, hein, legal, Dan Tobias, o I, I am mindful, sempre tá nas nossas lives, né, o Felipe Cristiano, é, fantástico, Matheus França, Hobbit, é, Lima, o Marcelo Felício, sempre tá comentando aí, e o Eduardo Pires, melhor canal de trade, me ajuda demais, legal, o Diego tá falando, parabéns, fera, ótimo trabalho, legal, não trabalho não, viu, pessoal, um hobby, simplesmente um hobby aqui, posso ajudar vocês também pra lucrar aqui, ó, sem FIFA Points nessa bodega aqui, vamos lá, fantástico dia pra vocês, tchau! Tchau!